Como dito no vídeo anterior, a única maneira de garantir a sobrevivência durante um terremoto é planejar antecipadamente e praticar o que você deve fazer durante um terremoto. Ser pego de surpresa não será do seu interesse, portanto, depois de ter um plano para tais situações, você se sentirá mais calmo e poderá ser um guia melhor para os outros. Exercícios práticos A prática leva à perfeição e é verdade. Embora eu espero que você não tenha que enfrentar nenhum terremoto ou outras calamidades naturais, se a natureza tentar direcionar sua ira contra você, quero que você esteja preparado. As ocorrências mais comuns que causam alarme e oportunidades de se machucar são quando detritos aparecem em sua direção. Não precisa ser um prédio em colapso. Nos nossos quartos, a queda de prateleiras, copos e outros objetos frágeis é motivo de preocupação. Por isso, ao planejar a arquitetura, certifique-se de incorporar locais seguros em todos os cômodos da casa e pratique a familiarização com esse local. Essa estratégia é melhor se você tiver crianças pequenas em casa. Plano de evacuação Embora os planos de evacuação sejam essenciais e a sua importância não possa ser prejudicada, a sua relevância entra em jogo de acordo com as situações. As necessidades de evacuação ocorrem quando existe um cenário demasiado mau para ser combatido a partir do interior das instalações. E nesta situação, os seguintes passos devem ser incorporados e seguidos cuidadosamente. Primeiro, a discussão prévia do plano é a chave e a improvisação não é uma boa ideia. As vantagens de ter um plano de evacuação incluem o fator chave de eliminar a hesitação de uma fração de segundo. Em situações de sobrevivência, cada segundo conta. E a confusão cria confusão na mente. Planeje as rotas de saída com cuidado. Segundo, é importante que você designe armários específicos para suprimentos de emergência, como cordas, luzes, kits de primeiros socorros e alguns alimentos e água. Observe que você não tem apenas um local seguro, mas alguns extras para que, caso um dos armários esteja completamente bloqueado, você possa contar com outras fontes. Terceiro, se possível, certifique-se de fechar as válvulas de gás e os interruptores de serviços públicos. Quarto e último, marque um local seguro para sua família se reunir, para que ninguém se perca. Anote informações importantes. Agora, com pressa para sair, você não terá pensamentos a perder para informações importantes que necessitará mais tarde. Portanto, para evitar expressões confusas mais tarde, você precisa fazer suas anotações e guardá-las em um compartimento trancado. Esta lista conterá vários fatos e documentações importantes de sua necessidade. Os itens mais essenciais são anotados da seguinte forma. Os números de telefone da polícia, dos paramédicos e dos centros médicos estão no topo da lista. É comum que os abastecimentos de gás e água sejam prejudicados pelo desastre. Os seus números também são muito importantes para a utilização posterior. A lista dos vários medicamentos que você toma regulamente. Os números dos veículos, ano, número de licença e modelo de todos os seus veículos são necessários. O número da cooperativa de crédito e os números das contas são importantes. As certidões de nascimento. Papéis e cartões da Previdência Social. E por último, a Policies de Seguro, se tiver. Você aí, tem dicas para compartilhar? Deixe nos comentários. E lembre-se, esteja sempre preparado.